Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vou falar sobre a folha de amora, a amoreira. Vocês sabiam da propriedade que tem o chá dessa folha? A eficácia desse chá foi comprovada pelo Ministério da Saúde do Japão. Ele é recomendado para o controle dos hormônios durante a menopausa. Além, que ajuda a atenuar os sintomas como suores frios, calores e dores de cabeça. Devido ao seu alto teor em potássio, é um excelente tônico muscular. Ele também é recomendado para osteoporose, pois ele possui 22 vezes mais cálcio que o leite. Também para a circulação sanguínea. Fortifica o sangue e ajuda a reduzir altos teores de colesterol no sangue. Também possui a propriedade bactericida, pois inibe a proliferação de fungos, sendo também um excelente anti-inflamatório. Também ele é bom para a calvície, pois revitaliza a circulação do couro cabeludo, inibindo a queda do cabelo e ajudando no crescimento capilar. Esse chá também é indicado para pessoas com problemas no fígado e rins, pois ele inibe a acumulação de gordura e colesterol nestes órgãos. Intestino. Ajuda no controle da diarreia, ajudando a regular o trânsito intestinal. Hipertensão. Inibe a elevação da tensão arterial. Obesidade. Inibe a acumulação de gordura no organismo. Cancro. Possui propriedades anti-cancerígenas. Visão. Melhora e previne a degeneração da retina. Essas são folhas secas que colhi aqui no quintal da minha casa. Eu tenho um enorme pé de amoreira. Essas folhas ficaram secando por um dia na sombra. Olha para vocês verem que ela ficou bem sequinha mesmo. Só de apertar com a mão ela já desmancha todinha. Ó, muito fácil. Desmancha facilmente na mão. Se você quiser um pó mais fininho, pode bater ela também no liquidificador. Porque ela vai ficar mais fininha o pó. Mas como eu prefiro assim mesmo, não tem necessidade, né? Ou você pode também fazer o chá com as folhas verdes. Guarda em uma sacola na geladeira e vai utilizando conforme você for usando. Para fazer o chá com as folhas verdes, você pode usar umas cinco folhas. Toda vez que você for fazer um chá. Então, no meu caso, eu vou usar elas em forma de pó, né? As folhas secas. Porque para mim fica mais fácil de guardar num vidro. Ó, aqui tá as folhas todas trituradas. Eu triturei na mão mesmo, amassando elas, né? Ó, deu essa quantidade aí, aquele tanto de folha. Guardei ela no vidrinho desse de extrato de tomate. Já aproveitei a tampa. Então, aquele tanto de folha deu essa quantidade aí. Para fazer o chá, você deve juntar duas colheres para cada dois litros de água. Ou cinco folhas para cada dois litros de água. Depois de que ferver, coe e beba este chá sem açúcar. O chá pode ser guardado na geladeira ou em uma garrafa térmica. Mas não se esquecendo que não pode ultrapassar de 24 horas para ser ingerido, tá? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima, viu? Tchau!